Assim, pra mim, eu vejo esse evento como uma grande comunhão daquele espírito que tínhamos ali no final dos anos 80, início dos 90 e tudo. Eu tô indo pra esse evento, assim, de peito aberto, como o Augusto falou. Eu só não boto uma flor no cabelo porque não os tenho mais. Porque, sabe, é isso, é isso. Contem pra mim, assim, o que é que os fãs podem esperar? Augusto Lix. Cara, eu não vou dar spoiler aí. Não, não, não. Mas olha só, cara, nós estamos trabalhando com carinho, assim, com... Cara, hoje eu comprei mais um pedal. Olha aí. Hoje, eu já tinha comprado outros. Por quê? Porque pra chegar ali e não fazer qualquer coisa, pra fazer o máximo que eu possa fazer naquele espírito, no espírito dessa reunião, de não fazer ali uma picaritagem. Cara, nós estamos nos entregando de corpo e alma nesse 21. Então, eu vou fazer o máximo que eu puder. E o que as pessoas lá vão receber, cara, eu espero que recebam, porque a nossa intenção é dar um presente pra essa gente. O que a gente fizer em cima do pau, tudo, cara, é um presente. Estão embrulhando bem e, cara, na hora, vai ter, inevitavelmente, muita emoção. A hora que a gente estiver ali em cima daquele pau, tiver aquela gente, gente que era gurizada e que agora está ali, que finalmente reencontrou uma referência forte na sua vida, uma referência musical, a sua trilha musical, cara, não dá nem pra falar. Por emoção. É louco, é louco. Maldes. É, eu... Eu acho que ele falou tudo, né? Dizer o quê? Assim, a... É uma oportunidade, sabe, gente? A vida, ela... Quando a gente vive a vida de verdade, né? Com altos e baixos, com toda a montanha russa que ela tem, com os dramas da vida, com as separações, com as reuniões, com o sofrimento, com a alegria. Quando a gente entra na vida de verdade mesmo, que é o jeito que a gente viveu, né? E continua vivendo. Então, assim, às vezes, a vida nos dá uma oportunidade. Ela abre uma janelinha, fala assim, quer ir, meu? Então, é isso que está acontecendo pra mim, sabe? É uma janelinha que a vida abriu, e aí, tu vai, meu? Eu vou de cabeça. É isso que o Augusto falou. Eu vou conhecer com tudo que eu posso. Tudo que eu posso. Esse é um dos shows, dos mais importantes da minha vida. Você está entendendo? Por quê? Porque a gente está aqui, é, já, vamos dizer assim, podia ser que nunca acontecesse isso. Podia ser que nunca acontecesse isso. Está acontecendo. graças a Deus, né? Graças a Deus. E nós conseguimos. O Sandro proporcionou. A gente chegou também, já, depois de tanto coisa que já passamos, chegar nesse lugar, sabe? De ter alguma humildade, né? De poder dizer, rapaz, vamos lá. E, então, isso vai ser assim pra mim, olha, é isso que o Augusto falou, né? É um presente pra nós, pra vocês, pra todos. um acontecimento na história dos engenheiros da Bahia. Vai estar lá. Essa data vai estar escrita lá. Nos livros de história, né? Vai estar escrita lá. Essa data, o Carlos Maltos e o Augusto Olímpico se encontraram depois de 30 anos. É isso. Então, o que mais que eu vou dizer? Nós estamos tendo essa oportunidade, né? O Carlos falou, falou muito bem ali, e se não acontecesse? Né? O gente que falava, ia fazer essa gente mais feliz? Ia fazer nós mais felizes? Podia ser que não acontecesse. Pois é. Então, ia acontecer uma convergência de energias, de vibrações harmônicas que estão, assim, casando, tudo se embocando. Pode apostar quanto vocês quiserem, isso aí. Nós estamos recebendo, assim, uma colher de chá. Eu estou assim, ó. Eu estou assim, e eu quero pedir permissão a vocês para, eu já vi alguns comentários, assim, detratores sempre há. A gente precisa conviver com eles. E um grande amigo meu, quando, um grande amigo meu começou a falar para mim, assim, eu reclamei com ele, nossa, eu estou recebendo um monte de reclamação, de xingamento e tal. Ele falou, é porque o teu sucesso está incomodando eles. E, assim, o que eu quero dizer para vocês, não estou me comparando, obviamente, longe disso, eu só usei o exemplo. O que eu quero dizer para vocês é que detratorizar e passem por cima porque vocês estão além dos outdoors deles e não é uma apresentação que vocês vão fazer de um cover de vocês. Porque não existe isso de fazer cover de si mesmo. Vocês dois estão aí, vivos, tornando todos... Eles todos fazem cover. Olha, isso não existe, isso não existe. Então, assim, vai estar lá Augusto, Carlos Maltz, dois terços de uma banda que nós amamos, com o Sandro, um fã que também é um músico super dedicado, fazendo jus a esse legado, trazendo esse legado para a gente, mantendo viva essa chama. Aliás, eu quero dar meus sinceros parabéns e agradecimento a todas as bandas cover, não só dos engenheiros, como da Legião, de todas as outras bandas que amamos, que são esses artistas, esses músicos, muitas vezes não reconhecidos, que mantêm viva, mantêm o legado, a chama acesa das bandas. Mantenha acesa a chama. É isso, sabe? Então, assim, palmas para todos os músicos que tocam tributo, que fazem cover, porque sem eles, bicho, de repente a chama já estaria extinta e um número muito menor de pessoas estariam ouvindo vários artistas que a gente ouve. Ter vocês hoje, num show, com a maturidade que vocês têm, com tudo isso, sabe? Como eu falei com um músico que respeita a obra de vocês como o Sandro, que é dedicado, eu não vejo a hora, sabe? Como todo bom ariano, eu já quero esse show para ontem. Nem para o dia 21, eu já queria estar lá, eu já estou morando nesse show. tchau, tchau, Obrigado.